Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao canal Notícias do Filho. Você vai passar um filme na sessão de tarde. É o filme Curtindo a Vida Adoidado. Curtindo a Vida Adoidado é muito conhecido na música que toca no filme Te Quero Te Baby. Esse filme é muito famoso. Curtindo a Vida Adoidado é um filme favorito que eu gosto muito desse filme. É um filme muito bom. Existe várias vezes a passar na sessão de sábado. Um sábado na Rede Globo. Esse filme é de 1986. É um filme de comédia. É um filme muito bom. A passar na sessão de sábado. Um adolescente decide sair da rotina fingindo ser doente. Fingindo ser doente para matar a aula e convence sua namorada e seu melhor amigo a se juntarem a ele no passeio até Chicago. Usando uma Ferrari do pai entre seu melhor amigo. Esse filme tem uma bilheteria de 70 milhões. Foi lançado no Brasil dia 19 de dezembro de 1986. É um filme para a sessão de sábado. Um filme muito bom. Eu curti ele. É uma comédia. O nome do filme no país de Portugal é O Reis dos Gaceteiros. É o nome do filme no país de Portugal. E só teve um orçamento de 6 milhões. É um filme muito bom. Comédia que passa na sessão da tarde. Se você gostou, inscreva no canal para dar mais notícias de filmes. Se você tiver fã, fã de curtindo a vida do Itália foi muito bom.